Um sábado na balada A galera começou a dançar Estamos de volta com o Conexão Vive! Obrigada, tá? Você me ajudou muito? De nada! Cadê os bananão? Tem os bananão do teu namorado? Não tem! Não tem? Não tem! Ela não tem namorado, cinegrafista, tá vendo? Olha lá que fofinho! Não dá pra ver! Não dá pra ver? Cinegrafista, ela vê? Tá? Ah, aham! Eu vou! Eu não! Nossa! Obrigado, um beijo! De nada, beijo! E já estamos de volta com a nossa Conexão Vive! Vá no meio do povo! Que o povo! Onde o povo tá, vai tá! Que o povo tá, vai tá! A gente tá muito grande! Só que não tem! Ah! A gente tá muito raposa! A gente tá muito raposa! A gente tá nagyon raposa! A gente tá muito raposa! Conexão, tá muito raposa! Conexão, tá muito raposa! Como é que... que é o comandas? Não. Nossa! As mulheres. Ah, as mulheres sim. Os homens não. Não. Eu só pego geral as mulheres. Ah, mas você tá comendo o que? Uma uvinha, quer? Mas pode pegar. Bom, né? Não, Vorta. Você não quer? Não. Vamos trocar em você uva? Não. Muito obrigado. Por quê? Por que não? Eu sou macho. Você é macho? Debaixo de outro ou em cima de outro? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ai, que lindo tá esse bairro. Obrigada. Não, Vorta. Você perguntou pra ele se ele não trouxe a mala. Quem seria a mala? A mala é amiga dela. Mala? Chama mala? Mala. É uma mala sem ar. Sem rodinha. Você hoje... Hoje é o bairro havaiano, correto? Havaiano. Muitas frutas no caco velho. Muita banana esse rapaz. Esse daí seria o que das frutas? Esse seria uma melancia. Melancia? Não é mandioca mais, velho? Não é mandioca. Mas você prefere mandioca descascada ou enterrada? Descascada é melhor. Eu acho melhor mandioca enterrada. Não, descascada. Por que vocês tem velho? Eu não tenho velho. Vocês não são feios? Eu não tenho entrevistas. Eu não tenho entrevistas. Elas estão correndo de mim e não querem aparecer. Não, você viu? O programa é tão ruim assim. Lógico que não. Eu sempre apareço, né? É verdade. Eu viajo e vocês estão sempre na nossa conexão VIP. Você é de onde? Daqui de Pinhão. É? Sim. Hoje você não trouxe nem um namorado. Eu não tenho namorado. Não tem? Então hoje você veio à procura de um bananão aqui. Não, também. Estou de boa. É porque é um bailhavaiano que tem de bananão? Uma banana. Ou você prefere descascar uma bachaxi? Nem eu sou. Estou de boa. Você é bigode? Você é bigode? Não, eu sou a Xandobeca. Quem? Xandobeca, fala. Xandobeca? Xandobeca é uma mistura de beca com Xando. Não, é o Zé bigode. Mas é bigode. Você é bigode. Olha, eu ganhei. Água de coco. Perdi um whisky e ganhei uma água de coco. Palhaçada, né? Você viu que loucura? Você ganhou água de coco. Eu quero coco. Você quer coco? Você quer coco? Eu quero. Olha, ele quer coco. Eu prefiro salsicha. É isso aí. Essa grande festa aqui no Caco Velho. É o baile havaiano no Caco Velho. E você acompanhando aqui no nosso Conexão VIP. E quem está vestindo o apresentador aqui é nada mais nada menos que a nossa vitrine boutique. Oh, é isso aí. Grande Loester. Dri, um beijo para você. Você sabe que toda a família aqui do Conexão VIP está vestindo vitrine boutique. Presente nos melhores eventos, é claro, né? Ó, só coisa linda, né gente? É isso aí. E com a gente aqui no nosso Conexão VIP. Vamos rodar, vamos rodar. Mas vai. Sou eu que não te quero mais. Para com esse papo de falar que eu tô correndo atrás. Sai. Agora eu não te quero mais. Se liga foi você. Me vacilou demais. Vai. Quero ouvir vocês, vai. Solta a voz. É isso aí. Com essas e outras por aqui a gente vai encerrando mais uma cobertura do nosso Conexão VIP direto de Espírito Santo do Pinhal. Você pode mandar e-mails para a gente, conexãoviptv.com, tá? Esse é o nosso e-mail. Você pode mandar você que vai fazer um evento aí. Lembrando que estaremos cobrindo o evento aí até dia 19 de dezembro. Então a agenda nossa tá super lotada, certo? Por aqui a gente vai encerrando mais uma cobertura deste belo programa que é o nosso Conexão VIP. Valeu, gente. Forte abraço. E até o próximo. Tchau. Fui. Vem aí, a melhor, a maior, a festa que todos estão esperando em Aguaí. Provocação Fashion Night com a Super Banda Gênese. É dia 4 de novembro, sexta-feira, no Clube de Campo de Aguaí. Garanta já o seu ingresso antecipado com desconto na loja Provocação. Cobertura Total Conexão VIP. Informações com Toninho Cunha, 9, 3, 15, 41, 21. Dia 13 de novembro, tem um show de um dos melhores grupos de pagodes do Brasil. Grupo São Prazer. E mais, Banda West Boys e o Grupo Daquele Jeito. Serão três atrações em uma só noite. Uma super estrutura de som e iluminação. É dia 13 de novembro, no Monviso Eventos, Rodovia São João Aguaí. Show de pagode com o Grupo São Prazer, Banda West Boys e Grupo Daquele Jeito. Cobertura Total Conexão VIP. Inscreva-se no canal. É eleice da maison a partir de no sausage casta Assodainha. 25-2042. É um вже pra sempre. É um vídeo pra sempre. Muito até.